Olá meninas, tudo bem com vocês? Está começando mais um Aprendendo com a Nanda No vídeo aula de hoje eu trago para vocês mais uma das minhas criações Demorou um pouquinho para me criar, mas cheguei lá o resultado e eu gostei Então se você já gostou da ideia, clica no joinha para nos ajudar Também quero falar para vocês sobre o meu curso VagoniteDeFitas.com Que já foi lançado, é um curso do básico ao avançado Tenho muitas alunas lá já aprendendo a se especializar E focar mais nessa área aí No final do curso você vai receber o seu certificado com seu nome Então vem fazer parte dessa família arteira E não esqueça aí, não esqueça, não esqueça, não esqueça de clicar no joinha E agora bora, bora dar Gente, para fazer esse trabalho que a gente vai fazer agora Eu peguei aqui, porque é só um demonstrativo Vocês que vão fazer a quantidade que vocês querem aí Eu peguei um pedaço de etamine, tá? É só para falar para vocês mesmo a largura, ó Ele tem 14,5 cm de largura Esse tecido aqui, esse pedacinho que eu peguei aqui para a gente fazer a nossa coelhinha Gente, eu criei uma coelhinha maravilhosa para vocês Então, para fazer essa coelhinha, vocês vão precisar de uma tirinha De uma faixa de etamine para vagonite de fita Que tem aqui 14 cm de largura E o comprimento vocês que vão aí definir Porque vocês que vão fazer toalha de banho, de rosto, de mão Vocês que vão definir, eu vou ensinar a fazer a coelhinha, tá bom? E agora a gente vai contar aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Na sétima carreira a gente vai pegar Vamos trabalhar com pedacinhos de fita, tá? Qualquer pedacinho que você tiver aí vai dar, ó Vamos lá, ó Chegou aqui, ó Contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aqui na sétima carreirinha a gente vai contar 1, 2, 3, 4 Na quinta carreira a gente vai iniciar aqui, ó Vamos iniciar A gente vai vir aqui, ó De baixo pra cima, ó Venho aqui, ó De baixo pra cima Aqui, ó Do ladinho do ponto, tá? Então a gente faz isso, ó E vamos puxar aqui, ó Puxei, eu já venho na Pego uma das perninhas da fita do um nó Né? E vou puxar Agora aqui eu vou pegar aqui os meus pontinhos, ó Vou pegar aqui, ó 4 5 5 pontos Porque esse aqui já simbolizou 6 Agora eu venho na parte de cima E pego 4 pontinhos, ó Peguei os 4 pontos Agora eu venho na próxima carreira E vou pegar aqui, ó 4 pontos? Não, gente Perdão, 5 pontos, ó Pera aí 5 pontinhos, ó Peguei os 5 pontinhos Agora eu venho na próxima carreira Pego 4 pontos Ó Peguei 4 pontinhos Agora eu venho na próxima carreira E vou pegar aqui 3 pontos, ó Peguei os 3 pontinhos Ajeita Direitinho, ó Pra ficar bem certinho aí o trabalho, ó Tá vendo? Aí ficou assim, ó Pra chegar pra cá pra vocês verem Ficou assim, ó Agora a gente volta fazendo essas repetições por trás, ó Ajeito Ó E agora eu volto aqui, ó Passo por trás dos 5 pontinhos, ó Dou uma franzidinha no tecido Pra ficar melhor Ajeito E vou puxar aqui, ó Entendeu? Puxei E agora a gente já vem aqui, ó Atrás aqui do ponto, ó E vamos, né Embutir essa fitinha aqui por trás, ó Só ajeitar direitinho A pontinha aqui, ó Que fica assim, ó Bem cobertozinho, tá vendo? Aqui eu vou virar a parte de trás E vou dar um nó Depois a gente vai queimar Essas pontinhas Cortar e queimar, tá? Isso aí Depois a gente vai fazer Então ficou assim, ó Desse jeito Agora eu vou vir com um pedacinho de fita preta Essa é a saia da nossa coelhinha Vou vir com um pedacinho de fita preta Dou um nozinho na ponta Qualquer pedacinho que você tiver Você vai conseguir fazer essa coelha É ótimo pra gente tá aproveitando as nossas fitas, ó Introduz na minha agulha E agora aqui, ó Vocês veem, ó Que são um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos Os dois A gente vai pegar os dois pontinhos no meio Deixando dois pontos pro lado E dois pro outro A gente vai vir aqui, ó Do ladinho do ponto E vamos furar, ó De baixo pra cima, ó Tá vendo? E aqui eu vou puxar Puxei, ó Já ficou aqui no lugar Tá vendo? O meu pontinho Olha aí pra vocês verem Agora eu vou fazer o seguinte aqui Peraí Deixa eu ajeitar aqui Eu furei A gente fura primeiro na parte de dentro aqui, ó Vamos furar do lado de dentro Que o encaixa pro lado de fora Então tá Vamos, furei Aqui, ó Puxei do ladinho do ponto, ó Agora aqui na parte de baixo Vocês pulam uma carreira Vem na parte de baixo Que são dois pontos, ó A gente pega a primeira perninha Ó Peguei a primeira perninha Ficou assim, ó Né? Agora a gente vai vir aqui, ó Na frente Que são dois pontinhos Vou pegar aqui, ó Os dois pontos E a perninha que eu deixei aqui Tá vendo? Ó E vou puxar, ó E agora Eu volto aqui desse lado E introduzo a minha agulha, ó Tá vendo? Ajeito Ó, direitinho Jogo pra trás Então ficou aqui O pezinho da minha coelha Vamos fazer o outro lado? Do outro lado é a mesma coisa, ó A gente vai furar aqui do ladinho do ponto, ó Pelo lado de dentro primeiro A mesma fitinha, ó Aí eu vou puxar Puxei Olha pra vocês verem o pezinho Como é que ficou Agora aqui na parte de baixo São dois pontos, né? A gente pega aqui a primeira perninha, ó Puxa Fica assim, ó Agora a gente vem aqui na frente, ó E pega os dois pontos E a perninha na frente também, ó E aí a gente vai puxar, ó Puxei, tá vendo? Agora que eu puxei aqui Agora que a gente puxou A gente vai vir aqui, ó Do ladinho E vamos furar, ó Furou, ó Ajeita a fitinha direitinho, ó E ficou aqui, ó A perninha da nossa coelhinha Deixa eu só ajeitar aqui Ó Peraí Ajeita direitinho Que como é furadinho Tem que ficar bem perfeito, ó Então ficou aqui A perninha da minha coelha No lugarzinho já, ó Só ajustar Prontinho, tá vendo? Vou virar a parte de trás Qualquer pedacinho de fita Cês vão amar fazer, gente Qualquer pedacinho Cês vão revirar o baú aí Vai fazer coloridinha Vai ficar linda Olha aí, ó Então ficou aqui A saia da minha coelhinha E os pezinhos dela já, tá? Agora a gente vai fazer A cabecinha dessa coelha Eu vou fazer com essa fitinha palha Porque eu acho que vai ficar bacana Ó Peguei a minha fitinha palha Um pedacinho Dou um nó aqui, ó Ela é bem quase da cor do tecido Mas vai ficar bonito E aqui, ó Peguei e coloquei a fitinha aqui Já deu um nózinho na ponta A gente vai contar aqui, ó Uma, duas, três Na quarta carreira aqui, ó São três pontos, tá vendo? Mesma direção aqui, ó Três pontinhos aqui E três pontinhos aqui O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui do ladinho E vou furar aqui, ó Vou vir aqui no meio do pontinho Vou furar de baixo pra cima Tá vendo? Dentro do ponto Furei Puxei, ó Então ficou desse jeitinho Você pode fazer com a cor que vocês querem, tá, gente? Isso aqui foi um opcional Eu que quis fazer dessa cor Ó E no final eu vou mostrar outra que eu fiz Um pouquinho diferente as cores Mas tem bastante dessas cores também, ó Peguei três pontinhos Dois pontinhos na frente Porque eu já Peguei aqui a perninha aqui, ó Né? Então, agora aqui, ó A próxima carreirinha do lado A gente vai pegar aqui, ó E vamos fazer uma volta, ó Ó Essa é a cabecinha da nossa coelhinha Tá vendo? Fiz uma voltinha Venho na próxima carreira E dou outra voltinha, ó Agora eu vou vir na próxima Vou dar outra voltinha Já vou pegar dois pontos, ó Peguei dois pontinhos Agora eu vou vir aqui E vou descer Fazendo voltinhas também Duas voltinhas, ó Uma Agora eu venho aqui Pra fazer a minha segunda voltinha, ó Tá vendo? E agora eu já vou vir aqui, ó Introduzir a minha fitinha aqui No meio, ó Aonde eu iniciei, tá vendo? E agora eu vou jogar aqui Pra parte de trás, ó Então, eu tenho aqui A cabecinha da minha coelhinha Já pronta, ó Eu não vou cortar essa fitinha Porque eu vou fazer os braços Da mesma cor, tá? Então, agora Eu vou pegar aqui Um pedacinho de fita Vou fazer vermelhinho Vinho Porque a sainha é vinho Vou pegar um pedacinho de fita E vou fazer um laço Na cabeça da minha coelhinha Da mesma cor da sainha Então, eu venho com um pedacinho de fita Dou um nozinho na ponta Dei um nozinho aqui na ponta, ó E a gente já vai introduzir aqui Na nossa Na nossa agulha Venho aqui, ó E vou Vim aqui no meio, ó Vocês veem que aqui no meizinho, ó Tem aqui os dois pontinhos, né? Vou vir aqui nesse meio Vou introduzir a fitinha de baixo Pra cima, ó No meizinho E vou puxar Bem no meizinho da cabecinha da coelha, ó Agora Eu vou vir, ó Pega a perninha aqui do lado E dois pontinhos na frente, ó Ajeita direitinho Tem que ficar bem certinho Que não Como ela é cheia de furinhos Porque a gente fura o tecido A gente tem que saber fazer Pra não ficar feio, né? Desengonçado Agora eu venho aqui, ó Pulo uma carreira E venho na parte de cima E vou pegar dois pontos, ó Ajeito Vai ficar assim, tá vendo? Agora a gente vem aqui, ó E pega aqui Esses dois pontos, ó As duas perninhas, ó Aqui no meio da cabecinha da coelha, ó E faz uma volta Agora eu pulo uma carreira Venho na parte de cima Na direção da fita E pego dois pontinhos, ó Olha aí pra vocês verem Agora a gente vem aqui na parte de baixo E pega aqui, ó Aqueles dois pontinhos E já Introduz a agulha aqui por baixo, ó Pra poder jogar pra parte de baixo Do mesmo jeitinho que a gente Iniciou aqui, ó Tá vendo? Aí eu vou puxar a agulha aqui Na parte de baixo Né? E ó E ao puxar aqui, ó Eu já Pera aí Deixa eu ajeitar aqui Pera aí Entrou aqui a agulha Pera aí Só um minutinho Pronto Aqui, ó Eu já deixo certinho, ó Porque deu uma repuxadinha Porque puxou ali na parte de baixo Mas deixa eu colocar aqui No lugar aqui Certinho Pronto Ajeitei a fita aqui Que ficou enrugadinha Porque repuxou Mas agora a gente vem aqui, ó Pega os dois pontinhos aqui E já introduz a agulha Pra parte de baixo, ó E só puxar, ó Puxei Né? Aqui, ó Ajeita a fita Pra ficar certinha Não pode ficar torto Senão vai ficar muito feio Então a gente vai ajeitando o laço Na cabeça da nossa coelhinha E fica assim Olha o lacinho na cabecinha dela Agora a gente vem na parte de trás E dá o nó Sempre dá o nozinho Depois vocês queimam a ponta Pra não desfiar Porque a fita desfia, né? E pronto Como eu não vou mais usar Essa fitinha vinha Eu só corto essa pontinha E ficou assim, gente, ó O lacinho na cabeça da coelhinha Meninas Pro vídeo não fica muito longo Né? Essa é a parte 1 Da nossa coelhinha Daqui a pouquinho eu volto com o corpinho Os bracinhos O olhinho E o restante da coelhinha, tá? Espero que vocês gostem Se vocês gostou Não esqueça aí de Clicar no joinha E pra você que tá chegando aqui Pela primeira vez Que não conhece meu outro canal Vai ficar aqui na descrição do vídeo O link do meu outro canal Corre lá Se inscreve Hoje mesmo já teve vídeo Maravilhoso lá Né? De como personalizar uma toalha Então Corre lá e se inscreve Também vem fazer parte Dessa família que não para de crescer Super beijo pra vocês E boa aula Ah, antes que eu me esqueça No finalzinho do vídeo Vai ficar a minha fotinha Do outro canal É só você clicar na fotinha Que você vai ser direcionado Direto pro canal Se você não encontrar O link aqui na descrição Tá bom? Agora sim Fui! Tchau!